Como os tigres matam crocodilos do pântano É assim que tigres matam crocodilos Não tem coraça, não tem força de mordida, não tem nada que salve a vida do crocodilo Você já deve ter percebido que felinos de grande porte descem o cacete em crocodilos em terra Crocodilos não tem energia pra bancar um mamífero de grande porte em terra Por isso a grande força de mordida, combinada com a água, transformam ele em uma armadilha Você pisou na água, a mandíbula fecha, travou, ele girou, arrancou o membro e acabou Ele não precisa lutar pra se alimentar Vale lembrar que nessa luta aqui, um tigre morde a couraça do crocodilo E ela se estica como um pedaço de couro velho A conclusão é que crocodilianos em terra não vencem tigres, não vencem leões E levariam uma surra de onças pintadas também Ela não tem medo, os menores seriam comidos por ela Os únicos felinos de grande porte não encaram crocodilos Leopardos, o habitat do leopardo é muito hostil, seria uma loucura E leopardo das neves porque vive no frio e não sabe nem quem são